E antes de saber os jogos do fim de semana, vamos saber as promoções direto da C&C. Pois é, gente, continua a venda especial Grandes Marcas e Grandes Negócios aqui na C&C. Agora você pode escolher as marcas mais famosas do Brasil para construir, reformar e decorar e ainda fazer muito mais economia. Essa é a oportunidade do ano para você comprar metais, iluminação, aquecedores, elétrica, hidráulica e muito mais. Com a melhor qualidade e o melhor preço. Para trazer mais promoções para a gente, Gilson Souza novamente. E a gente sabe, né Gilson, boa tarde, que nesse frio agora não tem mais jeito, inverno chegou mesmo, não bate para tomar banho gelado, né? É isso aí, Andressa, boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos então falando em inverno e estamos aqui com uma super promoção. Ducha Smart Wheel da Corona é lançamento por apenas R$ 64,90. E você já sabe, né? Chegando aqui na C&C, na loja Dutra, encontrou produtos com a etiqueta vermelha, é desconto na seta, não é Gilson? Então, nós temos aqui uma torneira da Docol Bica Alta para lavatório por apenas R$ 139,90. Lembrando que toda quarta-feira é a Quarta do Aposentado com ofertas exclusivas e descontos especiais para você. E tem mais promoção, não é Gilson? Então, nós temos aqui uma tinta coral, rende muito, por apenas R$ 74,90. E na compra de duas rende muito na cor branca, você leva uma lata de massa corrida de R$ 3,600 grátis. E hoje, sexta-feira, é a Sexta-feira da Mulher, com ofertas e promoções incríveis para deixar a sua casa ainda mais bonita como essa. Falando em beleza, nós temos aqui uma janela 1x20 da Ebel, modelo Ava Plus, por apenas R$ 134,90. E para você, neste fim de semana, tem um feirão de pisos e revestimentos aqui na C&C Loja Dutra, no Jardim Motorama, com ofertas como essa. Então, nós temos aqui um revestimento Itagres, 30x60, modelos Citus Bianco, por apenas R$ 17,90. E aqui você pode parcelar tudo em 10 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. C&C, no Vale Sul Shopping e C&C, aqui na Loja Dutra, no Jardim Motorama, em São José dos Campos. Você pode escolher... É C&C. Vem pra cá. Aproveita, vai lá na Loja Dutra, fala com o Gilson, tem descontão pra você que assiste o Jogo Aberto Regional, ou na Loja do Vale Sul Shopping, na C&C, com o Adriano, é só procurar ele que também tem desconto pra você, viu? Gente, seguinte, hora de conferir os jogos no fim de semana com os times da nossa região. E atenção, hein? Tem decisão em Taubaté. Veja aí. Amanhã, às 4 horas, no Ginásio do Sente, o Taubaté faz a grande decisão contra o Pinha Lence pelo Metropolitano de Futsal. O time de Taubaté precisa de apenas de um empate para ficar com o título. Já no Paulista Feminino, no sábado, às 15 horas, tem São José e São Caetano. E domingo, às 10 horas da manhã, o Taubaté joga contra o Cotia, fora de casa. E neste sábado, tem o segundo amistoso do Taubaté contra as equipes da Série A do Brasileirão. O Burrão recebe a Portuguesa, no Joaquinzão, às 7h30 da noite. É, e no Campeonato Amador tem clássico, Antônio Carlos. São José e Taubaté, pelo Campeonato Paulista de Ligas, que é organizado pela Federação Paulista de Futebol, Andressa. O jogo seria domingo passado na Deparaíba. Essa Deparaíba não trabalha, hein? O futebol feminino já ia jogar lá, não pôde, voltou para o Martins Pereira, vai e volta. E o futebol amador foi jogar lá, chegou lá todo mundo, Taubaté e São José. Vem uma ordem da polícia, da justiça, não tinha segurança, não pôde fazer o jogo. A Federação entendeu e remarcou a partida, que será neste domingo, depois de amanhã, às 3h da tarde, no Martins Pereira. Daí sai o último classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista de Futebol Amador. São José é o time da Liga Municipal da Cidade, que tem o nosso amigo Barone Luxemburgo como técnico do time. E o jogo será no Martins Pereira, domingo, às 3h da tarde, portões abertos, torcedor não paga nada. E Taubaté joga pelo empate. São José precisa vencer o jogo, um dos dois vai seguir adiante aí no campeonato, representando o Vale do Paraíba. E aí na agenda, o torcedor de Taubaté está com um sabadão, hein? Olha que coisa boa! Pode ir para o ginásio do Centro às 4h da tarde, pressejar o time do Ricardinho Futsal para ser campeão metropolitano. E depois vai para o Joaquinzão pressejar o Taubaté, num belo, amistoso. Coisa linda, que belo sábado, não é? Feito, beleza! E aí no domingo tem as meninas do Taubaté que precisam vencer, ainda dá tempo de se recuperar, não é, Carlos? Se vencer essa partida, e as outras? Taubaté tem só 5 pontos no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, é o penúltimo colocado do grupo. Tem que ganhar muito, o time do Aresmar tem que fazer uma recuperação imediata, tá difícil. E o São José vai nadando de braçada como já era esperado. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias do esporte da nossa região para você. A gente volta já!